São salve-nos todos e trago os dentes e sobe na minha dança. Ai, são velhas! Mã uita poza ta, când nu ești lã ca tine. Și când se lasă seara-n seara, am venit-o tot de tine, de tine. Mã uita poza ta, când nu ești lã ca tine. Hai de roibu! Mã uita poza Ta, când nu ești lã ca tine. Me polyam gã ca tine ești viozã mea. Mã uita poza ta, când nu ești lã ca tine. Vem tudo de tine, de tine Mã uita a fosa da Tô mais lã de tine E quando se nas o seara Vem tudo de tine, de tine Mã uita a fosa da Tô mais lã de tine Haide! Tô mais lã de tine Mã uita a fosa da 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 Tô mais lã de tine Tô mais lã de tine Com mim e se o gostei, mas o número de ce Tanto me eu primar, o meu nome frecente Com mim e se o gostei, mas o número de ce Eu acus o laru curme, eu mor Toda a luna esconde, mas o baiacu E como dizem? Eu m'ensoc o marinho O meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o amor, o amor O meu amor, o amor, o amor O meu 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 amor, o amor O 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 amor